Redescobrindo a história do Ceará Certa manhã, no farol velho do Mucuripe, uma professora apresenta o índio Anchieta para contar às crianças de sua escola uma breve história de Fortaleza. O Mucuripe foi palco de fatos importantes da história do Ceará. Há muito tempo atrás, faz 512 anos, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral na Bahia, meu povo assistiu a chegada dos espanhóis aqui nessa praia. O primeiro deles, Vicente Pinzão, saiu da Espanha em dezembro de 1499 e aportou na Enseada do Mucuripe em 26 de janeiro de 1500. Acompanhado de seus homens, ele fincou uma grande cruz de madeira na praia e deu o nome ao local de Santa Maria de la Consolación. Hoje, esse lugar se chama Vicente Pinzão. Meu povo estranhou aquela gente e se perguntou, quem eram eles e o que queriam? Tudo era diferente. As roupas, a forma de falar, a aparência, as armas e os navios. Tudo nos assustava. No dia seguinte, os estrangeiros abasteceram as caravelas com água, lenha, frutas e ainda levaram alguns animais. Nosso primeiro encontro com eles não foi amigável. Assustados, partiram para uma nova aventura. Seguindo a costa, eles chegaram numa linda praia, Jericoacoara. Lá viviam nossos irmãos, os índios Tremibés. O encontro entre eles também não foi muito amigável. Uma luta aconteceu e então partiram mais uma vez. Seguindo mais ao norte, Pinzão e seus homens encontraram o grande mar de água doce, o rio Amazonas. Um mês depois, no mesmo Mucuripe, chegaram mais duas caravelas. Era Diogo de Lépe, um outro espanhol que vinha da mesma cidade do Vicente Pinzão. Encontraram a cruz na praia e nós, índios Tabajaras, aqui também estávamos. No dia seguinte, partiram em seus navios. Dois meses depois, em 22 de abril de 1500, soubemos da chegada do português Pedro Álvaro Escabral na Bahia. Um século se passou e, em 1603, chegou ao Ceará, Pero Coelho de Souza. Soldado velho, homem nobre e fidalgo, veio a pé da Paraíba, acompanhado de 65 soldados e 200 índios mansos, também chamados de índios precheiros. Queria descobrir riquezas para Portugal e expulsar os franceses da Serra da Ibiapaba. Primeiro passou aqui pelo Mucuripe. Junto com seus homens, rezou ao pé da cruz e seguiu para o seu destino. Após três anos de lutas contra os franceses na Serra da Ibiapaba e enfrentando uma grande seca, Pero Coelho voltou para Portugal com a mulher, Maria Tomásia, e os seus filhos. Em seu lugar, Portugal enviou Martins Soares Moreno, que é considerado o fundador do Ceará. Como muitos outros, ele passou pelo Mucuripe, veio acompanhado de apenas seis homens e um padre. Era amigo dos índios, falava como nós, a nossa língua tupi-guarani e amava o Ceará. Com a ajuda dos índios potiguaras e alguns soldados, Ergueu o Fortim de São Sebastião e uma pequena igreja com o nome Nossa Senhora do Amparo, na Barra do Ceará. Lutou e venceu os franceses. Quando lutava, raspava todos os pelos, pintava-se de preto e se transformava em um índio guerreiro. Em Fortaleza, estiveram os primeiros europeus que pisaram o solo brasileiro. Quando eles aqui chegaram, encontraram muitos povos indígenas. São nomes muito conhecidos de todos nós. Os Tabajaras, Parangabas, Parnamirins, Palpinas, Calcaias, Potiguaras, Paiacus, Tapebas, Os Tremembés, Guanacés, Jaguaruanas, Canindés, Genipapos, Vaturités, Icos, Xocós, Quiripaus, Cariris, Jucás, Quichelôs e Nhamuns. Além dos nomes, herdamos os hábitos, costumes, crenças, comidas, artes populares e vocabulário. A diversidade cultural indígena foi muito importante para a formação do povo brasileiro. A diversidade cultural indígena foi muito importante para a formação do povo brasileiro. A diversidade cultural indígena foi muito importante para a formação do povo brasileiro. A diversidade cultural indígena foi muito importante para a formação do povo brasileiro. O que é isso?